O trabalho da Guarda Municipal, o trabalho da Guarda Municipal, ele é elencado na Lei 13.022. Que trabalho é esse? Trabalho de proteção sistêmica ao cidadão. O Rio de Janeiro, ele vai na contramão disso tudo. Somos a única Guarda das Capitais desarmadas e que não cumpre na íntegra a 13.022. Então, esse trabalho, nós temos um órgão específico para fazer esse trabalho de combate a camelô, combate à irregularidade no solo, que é o CCU. Mas, como o prefeito e o secretário não colocam esses agentes para exercer essa função, até porque o efetivo deles é pequeno, tiram a Guarda da sua função princípua, que é proteção ao cidadão, para fazer esse serviço de cunho errado à sociedade. Nosso serviço não está sendo feito de acordo com o que preceitua a Lei 13.022. Porque o Guarda é deslocado para esse serviço que não é nosso. Pega-se guardas municipais, tira-se a farda dele, coloca-se esse colete azul e bota ele para fazer o trabalho de fiscal de ambulante. E, com isso, você tem a falta nítida e clara nas ruas para prestar o serviço para a sociedade. Quando, na verdade, a Guarda Municipal deveria estar no solo atuando, tanto na Zona Oeste, Zona Norte e Zona Sul, e isso não acontece, e a sociedade sente a falta do Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem princípios norteadores dentro da 13.022, que tem que seguir a risca. E o Rio de Janeiro vai na contramão dessa função típica de Guarda Municipal, que é proteção sistêmica do cidadão. Isso deveria estar sendo feito aqui na cidade do Rio de Janeiro, e não está. E o Rio de Janeiro vai na contramão da cidade do Rio de Janeiro.